Tem 16 processos, 48.500, 21.48, 2012.16, 36.16, 2011.99 e 46.10, 2010.58. Avaliação da implantação de empreendimentos apontados na consolidação de obras das demais instalações de transmissão período 2012-2014. Diretor Lator, doutor Romeu Dúñez Atilfino. Na consolidação de obras de rede das demais instalações de transmissão período 2012-2014, publicada em abril de 2012 pelo Ministério de Minas e Energia, constaram empreendimentos classificados como reforços a serem executados pela CHESF, pela CETEP e pela CEGT. Os empreendimentos indicados para serem autorizados à CHESF são, em síntese, o seguinte. Aí está relacionado quais são essas instalações que seriam autorizadas à CHESF. E para a CETEP foi indicada instalação de equipamentos de compensação de potência reativa no trecho da LT88KV, Presidente Prudente, com a TAR, classificado como DIT, na área de concessão da empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema. Para a CEGT foi indicada a substituição do transformador da ECS São Vicente 69-23KV, 10 MVA, por outro, aí está especificado as características desse equipamento. Em 5 de julho de 2012, a SRT emitiu nota técnica, por meio da qual concluiu que as obras mencionadas referiam-se à ampliação do serviço de distribuição de energia elétrica a serem executadas pelas concessionárias de distribuição, COSERN, EDVP e ASSUL, para atendimento do seu mercado, e que não deveriam ser autorizadas às transmissoras, conforme já mencionado. Na condição de relator do assunto, encaminhei a referida nota técnica para manifestação das empresas envolvidas, no caso, as distribuidoras, as três mencionadas e transmissoras. As manifestações das empresas recebidas de janeiro de 3 e 4 de janeiro de 2013 foram, então, encaminhadas à SRT para análise. Em abril de 2013, o Ministério de Minas e Energia publicou a consolidação de obras das demais instalações de transmissão, ciclo de 2013, com alterações em relação ao relatório anterior. Após examinar as manifestações das transmissoras e distribuidoras, e considerando as informações constantes do último relatório publicado pelo Ministério, a SRT emitiu, em 13 de setembro de 2013, a nota técnica, mediante a qual apresentou suas considerações finais sobre o assunto, destacando os empreendimentos que devem ser classificados como reforço em instalações existentes sob responsabilidade das concessionárias de transmissão, bem como as obras que devem ser de responsabilidade das concessionárias de distribuição. Esse é o relatório. Procuradoria. A procuradoria examinou o processo sob aspecto de legalidade. O fundamento da decisão para a implantação desses empreendimentos está no artigo 13 da Lei 9.648, no artigo 6º do decreto 2055, na resolução 191 de 2005, artigo 2º, e na resolução 9º, artigo 443 de 2011, entende, portanto, a procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, verifica-se dos autos que a SRT fez uma análise exaustiva sobre o assunto e que as recomendações constantes da nota técnica, já mencionado, 196, merecem ser acolhidas conforme será apresentado a seguir. Então, primeiro, com relação à instalação do banco de capacidade de 30 MVAR entre as subestações Santa Lima e Coatá. Em sua manifestação, a CETEP reiterou que a instalação de compensação capacitiva de 30 MVAR entre as subestações Santa Lima e Coatá caracteriza-se como um reforço a ser a ela autorizado. Argumentou tratar-se de reforço na capacidade da rede existente e não de compensação de carga reativa atendida pelas distribuidoras. Por sua vez, a EDVP, sem discordar da necessidade de intervenção, também argumentou pela autorização a CETEP, justificando se tratar de obra com impacto sistêmico, com benefício não exclusivo da distribuidora, enfatizou ainda o impacto relevante que a realização desse investimento teria sobre a sua base de remuneração e, consequentemente, a tarifa cobrada aos seus consumidores. Sobre o assunto, a SRT ressaltou que a instalação da referida compensação capacitiva foi retirada da consolidação de obras do ciclo 2013, visto que está em reavaliação pela EPE, pela distribuidora e pelo ONS. Assim, a avaliação sobre a eventual autorização dessa compensação capacitiva deve ser feita em momento oportuno, ou seja, quando forem concluídos os estudos e confirmada a sua real necessidade. Então, essa fica suspenso. O outro é com relação àquelas instalações lá da área da CHESF. Então, fazendo a referência ao disposto lá no Decreto 2655, de 88, e a definição de reforço constante da Resolução 443, de 2011, salientou que as obras indicadas nas subestações Santa do Mato 2 e Santa Cruz 2, e a LT138KV, a SU-2 e Santana do Mato 2, devem ser a ela autorizadas, no caso da CHESF. Sobre o assunto, a COSERN reconheceu a importância das obras nas referidas subestações para atendimento ao critério de segurança N-1, mas entende que as configurações atuais são suficientes para atender à sua capacidade de suportar as cargas contratadas. Não defendeu a realização dos referidas obras pelo transmissor, mas, considerando sua responsabilização pela implementação da solução, admitiu a possibilidade de propor novas alternativas com mudanças que resultaria em menor custo à distribuidora. observa-se que a consolidação de obras das demais instalações de transmissão, ciclo de 2013, consta a necessidade de dois transformadores, sendo um deles em substituição ao transformador já existente, aí, cara, especificado. A SRT salientou que esta proposta apresenta uma modificação em relação ao apresentado na consolidação de obras no período 2011-2013, que indicou a implantação do segundo transformador, já autorizado pela ANEL, por meio de resolução autorizativa 3.160-2011, para operar em paralelo com o já existente, e que a substituição pelo transformador aí mencionado, indicado na consolidação de obras, já foi realizada pela CHESP. Assim, considerando-se o transformador a ser autorizado em substituição ao existente, a conclusão da SRT é que deve ser mantida a responsabilidade da COSERN pela instalação das duas entradas de linha em 69 KV e de uma em 13,8, em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 4º B da Resolução Normativa 68-2004. A COSERN também será responsável pela construção da LT-108 KV Aço 2, Santana do Matos 2, Circuito 2, com a respectiva conexão, pois trata-se de nova instalação. As obras relacionadas a seguir para a SE Santana do Matos devem ser, então, objeto de autorização de reforço a CHESP em processo específico. Aí tem a especificação do que será essa autorização. Com relação à SE Santa Cruz 2, a SRT ressaltou que a obra é semelhante a da SE Santana do Matos 2, sendo necessária a transferência do transformador existente, porém com a necessidade de instalação de dois novos equipamentos. Além disso, observou que a SRT, observou a SRT, que, nesse caso, algumas instalações são compartilhadas entre COSERN e Energiza Paraíba. E aí, segue analisando, e em síntese, no item 24, as obras da SE Santa Cruz 2, que devem ser objeto também de autorização de reforço a CHESP. E aí estão especificadas. Quanto à responsabilidade pela implantação da entrada de linha para a complementação da conexão da linha de transmissão da COSERN, a atribuição é da própria distribuidora, conforme a resolução normativa 68-2004. Ao elenco de obras a serem implementadas na SE Santa Cruz 2, apresentadas na consolidação de obras do período 2012 a 2014, foi acrescida a consolidação do ciclo 2013, a energização da TR-6913.8KV 5MVA, que encontra-se atualmente em reserva fria na própria SE Santa Cruz 2. Esta obra é um reforço a ser autorizado também à CHESP. Bem, com relação ao novo setor de 23KV da SE São Vicente, a SSU reconheceu a necessidade de ampliação da capacidade da subestação, com indicação de que a subestação atingirá sua capacidade nominal em 2016, mas destacou não serem necessários no momento modus adicionar de 23KV para seu atendimento. Enfatizou que a necessidade da SSU se resume ao aumento de carga e que a obra não deveria ser a ela autorizada, atribuída, e sim a CEGT, mediante autorização de reforço. A CEGT, por sua vez, considerou a possibilidade de implementação tanto pela distribuidora quanto pela transmissora. Destacou, no entanto, que a indicação da obra AS SU impactará contratos por ela firmados com terceiros para atendimento à resolução autorizativa anteriormente publicada, resolução 1708, que autorizou outra intervenção na mesma subestação. Segundo a SRT, dada a importância da implantação dos reforços apresentados pela resolução 1700, figura-se mais adequado que a substituição seja conduzida pela CEGT, justamente, juntamente com as respectivas conexões e o modo de interligação de barramento de 23KV. Dessa forma, a instrução da autorização ao transmissor deverá ocorrer em processo também específico. Finalmente, quanto ao novo setor 23KV, a responsabilidade pela sua implantação é da distribuidora local, conforme estabelece lá a resolução 68-2004. Então, em face do exposto, considerando os documentos constantes dos processos relacionados, voto por determinar as empresas responsáveis pela implantação dos empreendimentos constante da consolidação de obras das demais instalações de transmissão, período 2012-2014 e ciclo 2013, em conformidade com a tabela anexa, e determinar a superintendência de regulação do serviço de transmissão, que providencie a instrução de processo específico para autorização dos empreendimentos classificados como reforço em instalações existentes sobre responsabilidade das concessionárias de transmissão e notificação das concessionárias de distribuição envolvida. No caso da distribuição, aquelas instalações que são da sua responsabilidade. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. É um proclame que a editoria decidiu por definir as empresas responsáveis pela implantação dos empreendimentos constantes da consolidação das obras das demais instalações de transmissão, ciclo 2013, período 2012-2014 e ciclo 2013, em conformidade com a tabela anexa, e determinar a SRT e as providências já mencionadas pelo relator. Próximo item.